Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou te explicar porque você tem que pedir demissão e abrir um negócio e com isso eu resolvi gravar esse vídeo pessoal porque cara, essa história de emprego é algo que me deixa revoltado literalmente, que não faz o menor sentido e é algo que você foi doutrinado a pensar que isso é necessário que isso faz parte do mundo, que você tem que participar disso e você vai descobrir nesse vídeo que isso é tudo mentira, isso é tudo uma doutrinação que enfiaram dentro da sua cabeça antes de começar eu vou pedir para você estar vendo o nosso vídeo exclusivo lá no Instagram fiz um vídeo muito, muito legal sobre investimentos, você vai gostar bastante, vou deixar aqui na descrição então vamos começar pessoal o que é um emprego? um emprego é uma invenção que deve ter mais ou menos, sei lá, menos de 200 anos você vai ver um seriado muito legal, que é um seriado da Netflix chamado Pink Blinders que muita gente gosta porque é uns caras tipo assim, uns caras que são muito, sei lá a galera gosta do seriado por razões que não tem nada a ver mas as verdadeiras razões do seriado ser legal, de ser um seriado inteligente porque ele conta a história que é o começo do século retrasado que é onde começou todo o esquema, esquema comunista, socialista do marxismo tem um livro chamado Manifesto Comunista o que esse livro fez? gente, você teve um processo, o começo da revolução industrial você teve o processo das manufaturas que é uma metodologia, vamos colocar um processo produtivo em cadeia esse processo, ele precisava de várias pessoas trabalhando ou seja, antigamente, antes da revolução industrial você simplesmente, você tinha uma pessoa resolvia um problema pra você você pagava ela você ia no açougue, ele te dava um pedaço de carne e você pagava ele você tinha a sua casa suja você pegava uma pessoa na rua, ela limpava a sua casa você dava um dinheiro pra essa pessoa ou seja, sempre foi dessa forma você só era pago por aquilo que você fazia o mundo sempre foi assim, desde que o mundo é mundo aí chegou um cara chamado Karl Marx escreveu um livro, escreveu vários livros mas esse livro dele, que é perigosíssimo chamado Manifesto Comunista que existe lá um processo, um processo literalmente que como o comunismo, através do socialismo ele vai ser instaurado dentro dos países e aí, o começo desse processo se você ler o livro você vai ver que é a criação de sindicatos pra que servem os sindicatos? pra você começar, pro homem comum passar a ter poder dentro da aristocracia e ele passar a ser um aristocrata eles falam que não mas ele se infiltrar na aristocracia que é a política é a monarquia e aí ele tomar o poder e aí isso já aconteceu no mundo inteiro esses sindicatos já tomaram poder depois de 100 anos isso já aconteceu no mundo inteiro os partidos políticos são todos sindicatos todo mundo já sabe disso legal só que o Peek Blinders ele explica isso ele conta essa história desses sindicatos os primeiros sindicatos do mundo onde seriam as primeiras revoltas por conta do marxismo e aí o que eles fizeram? pra criar os sindicatos você tinha que criar uma categoria criar uma coisa nova que é um negócio chamado emprego então você criou o emprego e aí você criou o direito trabalhista isso é uma criação marxista tá? e aí agora você você não recebe por aquilo que você paga você passa a ter um salário mensal pra você fazer uma série de coisas e aí eu até comentei eu tava agora dando uma palestra um treinamento sei lá um webinário pro pessoal da Universidade de Brasília pra uma turma sei lá de 500 alunos mas online a gente vai ter umas 20 pessoas e aí eu tava comentando isso com eles eu falei cara que eu lembro que eu tive dois empregos na vida eu vi que era uma idiotice sair fora que eu lembro que eu pegava eu trabalhava numa empresa de webdesigner e eu que tinha que mais ou menos fazer um site por mês mais ou menos isso e eu lembro que eu fiz o site em 48 horas ou seja eu teria 26 dias 28 dias 18 dias comerciais pra não trabalhar mais só que o meu chefe falou ah você acabou então tem outro site aqui pra você fazer e tem outro e tem outro e tem outro eu falei cara isso é uma idiotice eu prefiro então fazer um site por mês que era o que meus colegas de trabalho faziam ou seja você não é pago por aquilo que você faz você é pago ali por aquele salário mensal que aquela empresa tem a capacidade financeira de te pagar pra poder se encaixar também com tanto de impostos que ela tem que pagar vai ser uma outra história a questão é a seguinte gente que o emprego ele é uma criação e ele não faz o menor sentido não faz sentido você participar disso e eu vou te explicar o que que você tem que fazer meu nome é Roberto Pantor ensino investidor anarquista vou estar te convidando pra conhecer o nosso curso online que é ridiculamente barato e acessível que é literalmente no brainer não tem que pensar pra conhecer esse produto que é o mente milionária que é pra vou te ensinar a como abrir um negócio e aí esse curso que a gente já vendeu centenas desse curso só que esse curso aqui ele era um curso que ele só tinha ele só falava apenas da minha história como empreendedora eu contava toda a minha história que já era muito legal e agora ele tem um curso completo de como abrir um negócio tá? então tá ridículo vai lá pra você conhecer então vamos lá gente então o emprego ele é uma coisa enlandada tá? então como é que o que você tem que fazer gente? vamos lá foi o que eu fiz eu pedi demissão tá? na mesma hora eu trabalhei numa empresa dois meses na outra três meses foi fora tá? porque eu vi cara isso não tem lógica isso não tem sentido então você tem que entender o seguinte que primeiro você tem que tirar toda essa doutrinação da sua cabeça todo esse marxismo cultural da sua cabeça pra você entender que não tem lógica emprego não tem lógica você tem que receber por aquilo que você faz e aí eu lembro né que há sei lá 10, 20 anos atrás muita gente falava assim ah existe um empreendedor por necessidade um empreendedor por oportunidade que tem pessoas que não tem talento pra ser empresário galera isso é uma doutrinação isso faz o menor sentido qualquer coisa que você trabalhe você é um cara que você é um designer tá? e aí você consegue fazer designer na parede você pode ir numa oficina mecânica você pode ir num café e vender o seu produto você fala cara eu faço um desenho maneiro aqui na parede do seu café e eu cobro 500 reais tá? isso é um negócio isso é um empreendedorismo isso é você acaba de virar um empresário então assim esses nomes gente são nomes que criaram empregado é um nome inventado um empresário é um nome inventado a única coisa que existe é o que? você tem uma coisa pra oferecer você vai resolver uma dor resolver um problema pro seu cliente você vai cobrar por isso é muito simples é só isso o mundo é basicamente isso você tem que entender isso você tem que colocar isso dentro da sua mente que a partir de agora o que você vai fazer? você vai ver o que o talento que você tem você tem que ter algum talento se você não tem talento pelo amor de Deus vai aprender alguma coisa vai aprender a vender vai aprender a fazer design vai fazer marketing sei lá vai ser médico vai ser advogado sei lá dentro de universidade hoje quais são as principais que vamos colocar assim que são as mais relevantes geralmente são aquelas técnicas e são aquelas que tem uma chancela do estado então na minha opinião são esses cursos que você deveria estar indo pra universidade se você não faz parte desses cursos você não deveria fazer universidade tá explicado aqui então universidade na minha opinião tem que ser algo técnico e tem que ser algo que faça parte do monopólio do emprego fora isso cara não faz muito sentido eu costumo dizer que você na universidade tem 40 profissões sendo que no mundo você tem 40 mil empregos então 40 mil profissões então não faz sentido ou seja 99% das profissões não estão na universidade você não vai se formar nessas profissões mas legal então o que acontece você tem que aprender essas habilidades essas demandas de mercado você vai observar a sua volta o que as pessoas precisam o que as empresas precisam e como é que você pode estar oferecendo os serviços para essas empresas e aí lembra que empresas sempre tem mais capacidade de pagar do que do que pessoas porque fatura o faturamento é muito maior vou dar um exemplo você pega um cara que é um concursado ou então um cara que é um médico um cara que trabalha na parte privada ou um cara que trabalha na parte pública que ganha um salário muito alto vamos colocar que o cara ganha 20 mil reais legal se você pegar um negócio eu adoro dar esse exemplo gente você pega um cachorro quente o cachorro quente na esquina cara o cachorro quente fatura em torno de 60 mil reais ou seja ele gira três vezes mais dinheiro do que a profissão mais sei lá mais mais famosa do Brasil que mais dá dinheiro vamos colocar assim um médico ou então o melhor concursado do Brasil ou seja um cachorro quente um simples cachorro quente de um cara que muitas vezes não teve acesso a nenhuma educação ele consegue girar não estou falando que ele coloca no bolso ele consegue girar três vezes o salário de um médico ou do concursado então empresas tem muito mais dinheiro para investir então quando você vai numa empresa você consegue fornecer um serviço e ganhar muito mais dinheiro e aí vamos lá para a parte final do vídeo que é a mais importante para para pensar numa coisa imagina o que você faz na sua empresa hoje eu tenho até um vídeo sobre isso que acho que é o vídeo mais popular desse canal mais de meio milhão de pessoas já assistiram para pensar numa coisa quando você quando alguém te contrata a pessoa paga mais de 50 mais de 50% do seu salário são impostos que ele vai pagar para o governo e que não vai voltar para você então se você ganhar mil reais o seu empregador ele está gastando dois mil reais agora imagina se você não é funcionário que você é um empresário que você é um empreendedor e você chega para essa empresa e fala cara eu faço a mesma coisa a mesma coisa só que eu não quero nenhuma relação de trabalho não quero nenhum direito trabalhista eu quero fazer a mesma coisa só que eu compro para você mil e quinhentos reais ou seja você vai economizar quinhentos reais e você vai economizar uma série de outras coisas porque a gente está falando não só de passivo trabalhista como processo como uma série de coisas então isso é uma forma muito fácil de você ganhar dinheiro e que é muito mais fácil do que você ser empregado de alguém você vai ganhar mais dinheiro e é muito mais fácil de vender e aí pensa da seguinte forma agora para agora você ficar de cara com o que eu vou te falar imagina agora que eu te falei que o empregado com um salário mensal ele faz muito menos às vezes do que ele ganha ou às vezes ele até faz equivalente ou às vezes até faz menos do que ele ganha legal cada ocasião é uma ocasião mas vamos colocar da seguinte forma imagina que você hoje é funcionário de uma empresa e que você trabalha de verdade nossa empresa sei lá cinco horas por mês ou dez horas por mês vamos exagerar você trabalha vinte horas por mês vamos colocar dessa forma que é mais ou menos isso a maioria das empresas de serviço a galera vai tomar cafezinho fica amigo entra no whatsapp a galera não faz tanta coisa vamos ser sinceros imagina se você pegasse essas cinco horas e ao invés de você receber um mês inteiro você cobrasse cinquenta por cento que você ganha por essas cinco horas que você realmente trabalha só que você não vai vender só pra essa empresa você vai oferecer suas cinco horas pra várias outras empresas tá e você trabalhando essas mesmas vinte horas eu já te garanto que seu salário vai mais que dobrar se você pegar e trabalhar mais trabalhar quarenta horas trabalhar oitenta horas meu amigo você vai ganhar cinco, dez vinte vezes mais dinheiro fazendo a mesma coisa que você fazia essa é a dica final gente pelo amor de Deus peça demissão e abra o seu negócio e abra o seu negócio e abra o seu negócio